Já era Ele vai puxar Mas sei que ele dá o hit e você salva Ah, ele tá puxando pra avanço Ih, solta Não tem essa ida, chefe Não tem pra fazer os meus saltar não? Eu tô tentando É porque não tem... Era pra soltar assim mano? Ele não consegue levar isso tudo não Ele não tá conseguindo soltar Eu não tô conseguindo soltar Já era Eu tô fazendo isso Não, eu tô fazendo isso Corre, vai pra frente Corre, vai pra frente Eu tô fazendo isso Meu Deus Eu tava, juro gente Eu tava tentando de tudo Como assim Gente, é só você apertar esse Meu amor, eu tava fazendo Eu tô fazendo isso Eu tô fazendo isso Ai gente Maraca, os quatro Olha o barulhinho Essa foi engraçada Não, eu já tinha dois ganchos Na minha escola O bicho saiu passeando com a Jelly pelo mar Não, quando eu vi Ela tava só parada Eu tava só... Gente, eu tava fazendo de tudo Quase que eu vi o teclado rir Essa foi boa Eu tô fazendo de tudo Eu tô fazendo de tudo